Ela gozou no bico da minha glucada E me falou que gosta de tapar na cara Não tem hora ruim pra fuder a saúde, cara Não tem hora ruim pra fuder a saúde, cara Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Deixa ela brotar, deixa ela brotar Com força que nó dá tiro de acá E o resto é que se exploda, ela é engraçadinha Safadinha, capa, é peca toda molhadinha Lá em casa virou boneca e dá uma sentadinha Ela quer fumar o felim da minha padaninha Assim ó Uh, 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 uh Sô na minha piroca, meu amor Dois minutinhos que nó deita e eu já fico impressionado Tá tudo melado, novinha, tudo babado Dá sarrada no Brenning, que o menor fique chegado Dá sarrada no pai, que o menor fique chegado Joga jota no Brenning, gol que o menor fique chegado Com corpo colando dentro da condicionado Garrafa de whisky espalhado pra todo lado Tudo vai vim pra base, mas tem que dançar pelada Tudo vai vim pra base, mas tem que dançar pelada É o DJ Brenning que vai te sarra de glocada É o DJ Brenning que vai te sarra de glocada É que os cria hoje tá piqueza el O que elas querem é os pica de mel Se envolvem sabendo que nóis é cruel É só o fuso, o redigno no tetel Pronta com as amiga piranha Pra fora o lançar Que os bico canta mais que marilha mentonça É pronta piranha Pra fora o lançar Canta com as amigas piranha, pra fora o lançar Que os bico cantam, mas que marilha me tronça É, bota piranha, pra fora o lançar É fuder cobrerinho, cê tá pra bandido Tá querendo putaria, senta no AK Então tu joga a jota, senta na pistola Sei que você gosta, sei que você gosta Hoje tu vai me dar É sexta-feira, tô na barra, mas hoje eu não tô só Chama duas, três safadas, pra nós gato, calcega E foda de trepa, pulando, pica, baravinha, safadinha Que hoje tu não tá só Vem puta, burro, da xereca, por os menores Vem puta, burro, da xereca, por o lenor Então faz um movimento em cima da pica, truca A gente tu foda de gato, pra bota louca de lolor Vem puta, burro, da xereca, por o lenor Vem pro tabulão, manda gélia, capuzana Rábia, rábia, rábia Cabeça, engole, chupa Enquanto isso, mexe a bunda O Breno embota desse jeito A procura do boquete perfeito A procura do boquete perfeito O Breno embota desse jeito A procura do boquete perfeito A procura do boquete perfeito Esse é o J Brenin, nazi que entra na favela Tem que respeitar, caralho Então vamo assim, ó Começa a respeitar o ritmic da porra toda aí, caralho Ele é mesmo o J Brenin Muito problemático, mas também é muito retimado, né? Ele é peee O Brenin é carta branca no crime Alemão ser o prime E parpiranha é pirocada dentro da suíte Então vai jogando a choca do jeito que tu gosta O Brenin é faixa preta, o rei da boca rosa O Brenin é faixa preta, o rei da boca rosa Brenin de bandoleira só roda na gostosa De repente eu vou caralho de mal e todo outro alheudo Na glock eu fose, eu sei preta, escrito teu vulgo Então respeito aí, DJ Brenin é tom treinando Ele vai sorrar nas pra cá com fose, eu atravessando Ele foi só rolar e tocar com o fuzil, o ator de santo Ontem eu abandonei, viu meu peota Trago no meu perdoço O pedão de caracol já tá na minha pistola Fico muito nervoso Vou me exibir no baile com o meu peota Vou me exibir no baile com a minha pistola Cinco por cento do aceno já tá na pista hoje E o brand marola Vou me exibir no baile com o meu peota Vou me exibir no baile com a minha pistola Cinco por cento do aceno já tá na pista hoje E o brand marola Gente, chama o Samu que o meu coração tá parado Essa é mais uma do DJ Benita Deus me livre, socorro, tá?